O que é a sua dor? Deixa eu te chegar A um pão de gente que não me chama de vida Eu quero viver A minha cara fazia o cantor Do que tem aquela velha que me ama na sua dor Do que tem aquela velha que me ama na sua dor Do que tem aquela velha que me ama na sua dor Eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu tomei amanhã eu tenho amor Que tem amor, que tem amor Que faz amor, eu sou uma dor Não importa o que tem amor Não importa o que tem amor Não importa o que tem amor É mesmo que tem amor Que tem amor Se good for aんな ame Só toma-ta ko E o resto de paixão, querido, vai servir para nós O resto de paixão, querido, vai servir para nós O resto de paixão, querido, vai servir para nós O resto de paixão, querido, vai servir para nós